O presidente norte-americano Joe Biden decretou o estado de emergência na Carolina do Sul para que a ajuda possa chegar mais rapidamente às zonas afetadas pelo furacão Ian, que chegou à cidade de Charleston, destruiu já quatro cais no porto e ameaça causar inundações severas depois de ter causado destruição e ter morto pelo menos 21 pessoas na Flórida. A situação na Flórida é devastadora. Estamos a começar a ver a escala da destruição. É possível que seja um dos piores furacões da história do país. Todos vimos na televisão como casas e propriedades ficaram destruídas. A reconstrução vai levar meses ou mesmo anos. As autoridades temem que o número de mortes na Flórida seja bastante pior que o confirmado até agora. Além dos milhares de isolados e desalojados, cerca de dois milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Também em Cuba, o furacão Ian fez pelo menos três mortos e destruiu um número ainda em determinado casas. A eletricidade foi em grande parte restabelecida, mas a ilha chegou a estar totalmente privada de energia elétrica.